Pronto, atenção, está começando o Open Batting, boa sorte, largada boa, vai buscando a primeira colocação, Kaffeig, atacado por fora pelo Emuf, Emuf tomou de golpe a ponta, já tirou um corpo de luz de vantar em Kaffeig, corre em segundo, Zokindu, aparece em terceiro, movimentado, corre em quarto, stand by, corre em quinto, em sexto, esse é o cara, em sétimo, Uckfield, vão terminando assim a reta aposta, entram pela variante, Emuf, Pompeiga, tem dois corpos, Kaffeig, corre em segundo, Zokindu, terceiro, em quarto, vai aparecendo lá por fora, Uckfield, na quinta colocação, stand by, passam da primeira para a segunda metade da variante, na ponta, Emuf, aproximam-se da reta, contorna uma curva de chegada, entram pela reta final, virou coladinho, a cerca interna, Emuf, Uckfield, do estúdio quinte e alavanta por fora, tomou a segunda, Kaffeig, corre em terceiro, vários animais atropelam abertos, estão nos trezentos, Emuf, vantagem menor, avança Uckfield, pegado firme de canhota pelo lavor, e o Kaffeig agarrado em terceiro, estão nos cento e cinquenta, lá vem o Uckfield, vem pra cima do Emuf e vai passar, botou do lado, livrou pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, Uckfield, cruzam a faixa final, primeiro Uckfield, segundo, Emuf, terceiro entre Kaffeig e Jack Ip, depois Bulgarini, Zóquindo, stand-by, movimentado e chegando agora a passo, Tenório, e esse é o cara, anunciamos Uckfield, com Carlos Lavor, vamos aguardar o pra cá, vitória do Uckfield, meia dúzia, excelente,